Meus amigos, o poder público na Bahia está paralisado pela greve dos seus policiais. Os policiais militares, bom que se diga. E aqui nós temos um exemplo da esquizofrenia do partido governante, tanto no plano federal como no próprio estado da Bahia. O PT sempre fez da greve e do confronto a sua arma para ocupar o espaço político e eleger seus quadros. Agora, tornado governante, a gente percebe que foi obrigado a praticar a real política. E a real política é que ele tem que ter, enquanto governante, um compromisso com a ordem. De todos os ângulos que se olha essa greve na Bahia, a gente vê que ela não tem nenhuma justificativa, ela é imoral. Por trás disso, nós temos a política do PT de federalizar toda a questão trabalhista do setor público, com essa história de piso nacional de categorias. Isso já foi feito na educação, acho que na saúde também, e agora tanto eu fazer na segurança pública. Obviamente que o Brasil é uma unidade política, mas não é uma unidade econômica. Não há por que o governo federal estabelecer pisos e políticas unificadas de categorias. O que tem a ver um policial militar de São Paulo com um de Roraima? Nada. Cada realidade é uma realidade. O custo de vida em Roraima é baixíssimo. Portanto, os salários lá não precisam ser altos para que as pessoas possam viver bem. E o que nós temos por trás dessa tentativa de federalizar ou de estabelecer pisos nacionais é uma visão de Estado que contraria o federalismo. Cada vez mais esse tipo de ação ou de política que se transforma em legislação coloca uma pá de calço sobre o nosso federalismo deformado. Na prática, o que nós temos hoje é um Estado unitário, em que tudo passa pela União. A partir do sistema legal até a sua operação, tudo é feito na forma de Estado unitário. E ainda um terceiro ponto que eu queria lembrar, que está explícito por essa greve, que é a realidade da lei da escassez. Não é possível elevar salários a bel prazer descasado da realidade orçamentária do governo federal e dos governos locais. O que nós estamos vendo aí é essa realidade. A presidente Dilma Rousseff desapoiou a PEC que dá o piso salarial aos militares, é a principal reivindicação deles, pelo simples fato de que isso não tem cobertura orçamentária, não tem dinheiro, é inviável. Então, o PT como governante também está descobrindo a dura e crua realidade da limitação de recursos, que é outro nome para a lei da escassez. Então, meus amigos, a gente está vendo aí o resultado disso. Eu vi as declarações do ministro Martim Cardoso, vi as declarações do governador Jack Wagner e eu dou as boas-vindas a essa gente, a esses homens, ao contexto da responsabilidade com a ordem. O maior bem que o Estado pode prover ao seu povo é a ordem. E se falhar na ordem, falha no essencial. Todo o resto é subordinário. O que nós estamos vendo na Bahia é um momento roubesiano, um momento em que a desordem se estabeleceu e a luta de todos contra todos, como o Roubes viu, na Inglaterra do seu tempo, aconteceu. Daí o número extraordinário de assassinatos, vandalismos, a paralisia do comércio, da produção, do transporte público, do direito de ir-vindo. Isso não pode ser tolerado. E já se sabe que essa paralisação tão selvagem já impactou no turismo do Carnaval da Bahia, que talvez foi a principal indústria. Vejam o disparate desse movimento. Então, o que nós temos aí é que essa esquizofrenia do PT de apoiar pisos, de apoiar greve, qualquer que seja ela e tal, e agora na condição do governante, quando a coisa desonera, vai se comportar como um governo que tem que se comportar, tem que impor a ordem, tem que fazer prevalecer o princípio da autoridade, tem que pensar primeiro nos interesses gerais da população, para depois pensar nos particularismos das suas igrejinhas internas do partido. Não deixa de ter seu lado irônico nesse processo. Meus amigos, eu lamento o que está acontecendo na Bahia, mas, por outro lado, pode ser um novo patamar de governança que os políticos do PT podem ter alcançado. Deixarão de ser tão irresponsáveis ao apoiar movimentos que contrariam frontalmente os interesses gerais do país. Com segurança pública não se brinca. É o essencial que o Estado pode prover. Não pode falar disso. Então, o que nós estamos vendo no Bahia é essa paralisia dos poderes, precisamente porque o Estado falhou no fundamental, que é prover a ordem.